Pablo Marçal convida Ricardo Nunes e Guilherme Boulos para fazer uma sabatina. Vamos ver aqui o convite dele pra gente comentar a respeito, enquanto isso já se inscreve aí e ativa o sino. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte, sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso e já tá lançado e a imprensa aí se possível avisa eles aí, manda mensagem pra eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Se você concorda, você vai escrever aqui, ó. Chama. Chama. Aí eu vou, lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse por você, ou melhor, vou falar por 1.719.024 pessoas. Fechou? Tamo junto. Escreve aí, chama, compartilha isso aí. Vamos ver se esses dois caras aguentam o desafio aí comigo. Assim, sinceramente, né, eu achei legal da parte dele propor esse tipo de coisa, achei interessante. Só que, no geral, pra mim parece óbvio que tanto o Ricardo Nunes quanto o Guilherme Boulos não vão comparecer nesse chamado dele, né? Ele quer fazer uma espécie de sabatina dentro do perfil dele. Só que, né, ok, legal, é válido, só que óbvio que nenhum dos dois iria aceitar isso. E o Marçal, inicialmente, ele meio que se posicionou fora da eleição, né? O pessoal achava que ele iria possivelmente apoiar o Ricardo Nunes. E assim que ele ficou em terceiro, né, ficou pra fora da eleição, do segundo turno, aliás, ele começou a falar, olha, eu não vou apoiar nenhum nem outro e o Boulos vai ganhar, né? Só que as pesquisas nesse momento estão indicando que o Ricardo Nunes é quem será o vitorioso, né? Então, aparentemente, os votos da galera que escolheu o Marçal como prefeito da cidade, embora ele não tenha vencido, muitos deles, a maior parte deles, aparentemente, eram votos que seriam do próprio Ricardo Nunes. E muita gente da esquerda também tem medo da vitória do Boulos, né? Todo esse histórico dele aí em relação ao MTST, né, ser um movimento que chegou a invadir várias propriedades privadas e tudo, isso assusta muita gente. Então, quem é empresário, quem tem propriedade, quem tem casa, principalmente quem tem casa pra alugar, o pessoal fica muito receoso com esse tipo de coisa, né? Pode ser até que ele não consiga fazer nada como prefeito, mas ainda assim é meio assustador ter um membro do MTST como possível prefeito da cidade de São Paulo. Sem contar que o Pablo Marçal também desidratou bastante o Boulos essa história, que ele colocou que a carteira de trabalho lá e o Boulos ia e batia e errava, né? Isso daí foi uma coisa, assim, extremamente prejudicial para o Boulos. Teve também a questão lá de ele ficar insinuando que o Boulos utiliza substâncias ilícitas, não tô nem entrando no mérito de ser verdade ou não, né? Tem vários indícios aí que apontam que o documento era falso, né? Também não vou entrar nem no mérito se o Marçal sabia ou não sabia, talvez soubesse, né? Mas a questão é, isso foi muito prejudicial para a imagem do Boulos. Até certo ponto pode ter sido prejudicial para o Pablo Marçal, né? Por conta dos indícios que mostram que o documento seria falso, enfim. Mas ao mesmo tempo também foi prejudicial para o Boulos. Então assim, o Marçal deu uma ajuda muito grande para o Ricardo Nunes. O Nunes, assim, a única coisa que ele tinha para usar contra o Nunes, que realmente era chamativo, né? Era a questão dele em determinado momento ter um boletim de ocorrência contra ele falando a respeito de violência doméstica, né? Mas, assim, o Nunes não se mostrou muito bem resolvido quanto a isso. Ele não estava preparado para responder esse tipo de coisa. Depois de muito tempo é que ele foi citar e dar uma resposta um pouco mais adequada, né? Ele poderia até ter falado, não, eu me desentendi com a minha esposa durante um tempo, nós ficamos separados. Ela chegou a apresentar esse boletim contra mim, mas, de fato, eu nunca toquei nela, né? Às vezes ela falando algum vídeo assim, ou, sei lá, ele até assumir, ah, em determinado momento a gente se desentendeu, aconteceu esse boletim de ocorrência mesmo que ela fez, mas a gente se acertou, eu pedi perdão para ela, é uma coisa que eu nunca mais vou voltar a correr, enfim, ele poderia ter pensado em várias formas para se sair dessa e, aparentemente, ele não estava preparado para esse tipo de coisa. E o Marçal expôs isso, mas as coisas que ele expôs em relação ao Boulos eram muito piores, né? Mas, enfim, achei válido aí o chamado dele, mas, obviamente, que nenhum dos dois candidatos iria comparecer no negócio desse. Comente aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sino também. Até mais!